E olha, já se passaram cinco meses que nós tivemos que nos afastar de muitas situações, encontros, das aulas presenciais. Às vezes essa saudade dói, e muito, né? A vontade é de quebrar todos os protocolos, mas aí a gente lembra que é preciso continuar se cuidando pra já já sim a gente voltar ao normal. Enquanto isso, vamos buscando alternativas pra amenizar essa saudade, como fez a APAI de Votoporanga no sábado com os alunos e os familiares. O drive-thru por lá foi bem especial. Na sacola, uma lembrança saborosa, preparada com muito cuidado. A ajuda na proteção das famílias também veio em forma de carinho. Nas bexigas, estampado aquilo que também veio na máscara. A emoção de ver um pouco mais de perto o rosto de cada aluno da APAI de Votoporanga. E por que não matar a saudade assim, com um drive-thru e todos esses gestos de tocar o coração, mesmo que distantes socialmente? Esse tempo de pandemia, né? Estamos vendo que todos nós estamos, assim, envolvidos, né? Num sentimento de tristeza. E esse projeto é pra alegrar um pouco a todos, todos os envolvidos. E ninguém se incomodou de esperar um pouquinho nessa fila. Para cada parada, uma emoção. Claro que teve muito colorido e diversão pra marcar esse momento tão especial pra família e o aluno. É muito gratificante, significativo, rever nossos alunos, matar essa saudade. Então, nós só temos que agradecer a todas as famílias por estar participando desse drive-thru. Estamos aqui amenizando a saudade após cinco meses de distanciamento, quando as nossas atividades estão sendo desenvolvidas de maneira não presencial. Estamos encaminhando para as famílias as atividades, mas durante esses cinco meses estamos afastados, sem o convívio diário, que é algo que nos aquece os corações todos os dias aqui na nossa APAI. E essa proposta foi uma forma de nos aproximar, aliviar a saudade e compartilhar as nossas emoções. Não faltou o beijo à distância, o tradicional coraçãozinho com as mãos e a sensibilidade no olhar de cada um. Gratidão a Deus, gratidão a todos os nossos colaboradores que se esmeraram, que organizaram durante todo o mês essa festa da alegria, esse momento de confraternização, essa ação maravilhosa que culminou nesse nosso encontro. Um grande abraço a todos vocês. Cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento para que todos nós possamos nos encontrar daqui a pouco, cheios de amor e alegria. Beijo!